Esteves, Carol, a nossa equipe de reportagem passava pelo centro da cidade, mais precisamente na rua José Bonifácio, quando nós encontramos a dona Clarice, que estava muito revoltada após quase sofrer um acidente sério ao passar com a motocicleta naquele buraco ali. Foi isso, né Clarice? Conta pra gente. Você abordou a gente, a gente notou que você estava muito nervosa. O que aconteceu? Ah, eu estava vindo, senti do centro, né? Senti do centro e caí dentro do buraco. Dentro do centro, gente, um absurdo. E o que te chamou mais atenção? Te assustou ou foi o tamanho do buraco? Foi o tamanho do buraco, até pra gravar o buraco. Ele estava tirando foto, chamando a polícia, mas ninguém atendeu. Olha, um absurdo. Dentro do centro, gente, um buraco. Fui passar, caí. E o que te assustou também? Que tinham carros atrás, as pessoas poderiam ter te atropelado. Não tinha me ajudado, mas já tinha levantado. O medo era que você tivesse machucado ou alguém te atropelado? Isso. Sorte que não me machuquei. Levantei e fiquei um pouco nervosa, mas já estou de boa. E o que te revoltou? Você abordou a gente, estava bastante nervosa, foi o susto, né? A gente não chegou a ver o seu acidente ali, mas está tudo bem com você? Está tudo bem, graças a Deus. Está tudo bem. Mas o que te revoltou mesmo foi a presença desse grande buraco aqui? Isso. Ainda bem que não aconteceu nada comigo, nem cabis, né? Porque olha só, olha, tremendo. Tá, certo. Obrigada. Vou mostrar para vocês aqui o buraco que ela está se referindo. Para um automóvel, não representa risco, né, Clarice? Mas para quem já anda de moto, é um buraco que representa um risco. Pode levar o motociclista ao solo, né? Isso. É, e machuca, viu? Ainda bem que eu não caí, cabis não caiu em cima de mim. Eu caí, já levantei, levantei a bise e graças a Deus está tudo bem. Está certo. Obrigado por ter nos chamado. A nossa função é relatar os problemas da cidade, levar até as autoridades. Nós vamos procurar a Secretaria de Obras para saber o que pode ser feito aqui na Rua José Bonifácio, assim como nós mostramos agora de pouco outro problema no Jardim Alvorada. E nós vamos procurar as autoridades para saber como que está o cronograma do Operação Tapa Buraco. Voltamos aos estúdios.